Em breve, você vai conhecer a nova programação da Local TV. Já são três anos no ar e mais de dois mil programas produzidos e exibidos em nossa programação. Durante esse período, aprendemos e vamos continuar aprendendo para agradar a você, nosso telespectador. Um conteúdo local, feito para Sorocaba e Votorantim. Estamos trabalhando muito. E incrementamos os nossos programas que você já conhece e vamos apresentar novos projetos e novos formatos. Continue conosco no canal 25 da NET. Em breve, você terá muitas novidades. Local TV, o seu canal, a sua cidade.